A vítima é uma idosa de 75 anos. Ela foi atropelada por um carro de passeio quando atravessava a Avenida Goiás Norte, perto da Perimetral, no setor Urias Magalhães. O acidente aconteceu por volta de meio-dia desta sexta-feira. O trânsito ficou parcialmente interditado até a chegada do IML. O atropelamento aconteceu em frente a uma das plataformas do BRT e a poucos metros de uma faixa de pedestres. Segundo testemunhas e vestígios obtidos no local, a vítima caminhava pela Avenida Goiás Norte quando, na altura de um hipermercado, tentou atravessar a via fora da faixa de pedestres. Foi então que acabou sendo atropelada por um carro preto. O motorista é um homem de 65 anos e ele fugiu do local. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes de Trânsito. Nós ainda estamos tentando localizar testemunhas sobre o fato, imagens de câmera. Lá é um local que a gente tem pouca imagem, a gente não conseguiu muita coisa, mas nós estamos ainda tentando localizar, nós temos conhecimento de que o motociclista ele presenciou todo o acidente e inclusive foi quem passou a placa para as autoridades policiais. Então toda a dinâmica do acidente vai ser esclarecida. Como foi muito prematuro, ainda está cedo, ainda a gente está tentando localizar o condutor e as testemunhas para poder esclarecer tudo isso. O advogado do motorista que atropelou a idosa esteve na delegacia e disse que o cliente pretende se apresentar o mais breve possível. Ele está com toda a disposição de seguir o trâmite, de assumir a responsabilidade naquilo que é a responsabilidade realmente dele. Ele não está nem em condições emocionais de esclarecer completamente, mas ele disse e afirma que nem percebeu que houve esse acidente, que quando ele desceu do veículo para verificar já tinha ocorrido. Então até então a nossa leitura ele não concorreu diretamente. Ele falou ainda que o cliente fugiu do local por medo e estaria muito abalado emocionalmente. Nesses casos a pessoa se sente coagida, os populares se aglomeram, começam a já querer se utilizar da ideia de punitivismo, foi ele, foi ele e tal, pouco medo, pessoa de idade. A polícia espera pela apresentação espontânea do motorista e caso isso não aconteça, as buscas devem continuar e ele pode ser preso. Eu esclareci as partes sobre todas essas circunstâncias e nós estamos aguardando a apresentação dele, que eu acredito que vai acontecer. Mas enquanto isso nós ainda continuamos tentando localizá-lo. E se essa localização ocorrer antes da apresentação, certamente será preso em flagrante.